Olá, pessoal! Hoje eu vou ensinar vocês a fazer esse lindo modelinho de estrela em kirigami. Agora vamos para o passo a passo. Vamos lá! Iniciando o kirigami da estrela. Então, pessoal, vamos trabalhar com a folha 4, no caso escolher a cor amarela. Vamos pegar linha horizontal, colocar em cima da vertical. Vamos virar até formar esse triângulo. Pontinha sempre, pessoal, em primeiro lugar. Linha em cima de linha. Vamos descendo aos poucos. Feito isso, nós reforçamos sempre todas as marcações. E agora? Vamos recortar aquilo que não iremos utilizar. Vamos lá! Pronto! Agora, vamos abrir essa última dobra. Pegar lateral em cima de lateral. Vamos apertar aqui no meio. Pontinha em cima de pontinha. E vamos descendo aos poucos. Muito legal essa técnica, tá bom, pessoal? Técnica do kirigami. Kiri, corte, gami, papel. Corte de papel. A arte de corte do papel. Pronto! Fizemos isso. Notem vocês que já tem essa linha diagonal. Vamos fazer isso aqui, ó. Pontinha bem feita. Colocamos em cima da linha. E reforçamos bem a marcação. Agora, voltamos e vamos fazer no sentido contrário. Essa linha em cima dessa. Pontinha bem feita. E vamos reforçar a marcação. Volte. Esse lado, pessoal, que está aberto, nós vamos virar para a direita, tá bom? Ó, parte aberta para a direita. E agora, vamos pegar essa pontinha aqui e colocar no meio desse x, ó. Encostamos a pontinha. Reforçamos a marcação. Agora, vamos pegar essa linha diagonal em cima dessa que nós fizemos surgir. Vamos lá. Seguramos aqui. Começamos pela pontinha aqui embaixo. Chegou na pontinha. Se você tiver receio de apertar e de passar a unha, pode passar a base de uma tesoura, tá bom? Agora, feito isso, nós vamos dar uma cambalhota na folha. E agora, vamos pegar essa linha em cima dessa. E reforce muito bem a marcação. Agora, nós temos dois lados. Esse e esse aqui do triângulo. Essa é a referência. Esse lado. Agora, notem vocês que no final dessa linha, eu tenho essa quinazinha aqui, ó. Tá bom? Eu vou deixar mais ou menos uns dois centímetros aqui, ó. Assim. Mais ou menos a largura de uns dois dedos e meio. Aqui. E agora, eu vou fazer uma ligação até esse ponto aqui, tá vendo? Vamos lá. Vou fazer aqui para que vocês possam ver. Até a pontinha. Pronto. Feito isso, agora vamos virar assim de lado. E eu quero que vocês notem isso aqui, ó. Essa pontinha aqui é o limite. Se você passar, vai dar errado. Então, eu aconselho a fazer um pouquinho antes. Aqui assim, ó. Aqui, tá vendo? O limite é aqui. Vou fazer um pouquinho aqui. Eu faço um pontinho aqui assim. Tá vendo? O pontinho e o limite. Botei um pouquinho para trás. Pronto. Feito isso, agora eu vou fazer isso aqui, pessoal. Vou fazer uma linha reta. Assim, ó. Como se fosse na vertical. Ó, ela em pé, assim. Tá? E agora, vou fazer outra linha aqui assim, ó. Pronto. Agora, eu vou dar um pequeno espaço. Vou fazer mais uma linha. Outro espaço. E outra linha. Agora, eu vou para a última. E nós vamos ter isso aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Agora, essa daqui é o que eu vou recortar. E essa parte aqui é a que vai sair, ó. Sai uma. Uma linha sem o que fazer. Vamos pular, ó. Essa. Pulamos. E por último. Essa aqui, ó. Vai ficar esse desenho assim. Tá bom, pessoal? E agora? Agora, eu vou fazer isso aqui, ó. Vou fazer esse movimento aqui, ó. Essa linha aqui, assim, ó. Ó. Acompanhando essa linha diagonal. E a outra, acompanhando essa linha aqui. E agora, vamos recortar, tá bom? Vamos lá. Eu vou começar por essa parte preta aqui, ó. Vamos tirar a primeira linha. A primeira parte. Tiramos. Vamos para a segunda. Sempre a parte preta. Eu gosto de fazer explicado para que todos consigam fazer, tá bom? Então, fizemos essa daqui, ó. Vamos tirar. Vamos partir para essa parte preta aqui agora. Tem que respeitar os pontos, pessoal. Senão, as cinco pontas não ficam iguais, tá? Porque essa aqui é uma estrela de cinco pontas. E vamos tirar essa última aqui, ó. Agora, vamos virar. E vamos até o topo. Pronto. Fugiu. A gente pega de volta. E agora, vamos recortar essa parte aqui, ó. Foi. E agora, vamos para a próxima. Em cima dessa. Pronto. Já acabamos. E agora, vamos só fazer o quê? Vamos abrir essa estrela. Então, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, dá uma curtida. Dá uma compartilhada. Chama os amigos para o canal. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Até a próxima. Valeu!